Olá pessoal, eu quero falar do Grande Vale Faz a Festa, essa festa maravilhosa que deixou muita saudade. Você que está acompanhando aí vários vídeos, matando um pouquinho da saudade, ó, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho para receber notificações. E eu quero lembrar você que vem aí, Live Solidária, Grande Vale Faz a Festa, dia 14 de junho ao meio-dia. Você não pode perder com várias atrações regionais, é claro, né, Live Solidária para ajudar quem precisa nesse momento tão difícil. A gente se fala, um abraço! Eu não tenho queixa, queria ter da história minha mulher que não deixa. Sobre é bom demais, eu não tenho queixa, queria ter da história minha mulher que não deixa. Essa parte é o ano e o seu fim, para todas as sobras do Brasil. Segura, bate o mar, tira o pé no chão, vai! Vamos lá! Deixar de bobeira, parar de enrolação Coração é meu amigo, tô bebendo o coração Vejo a minha apodrecer, gosto dela de montão De praia, uma passagem só de vida no Japão Sobrebom demais, eu não tenho queixa Queria ter mais sobra, minha mulher que não deixa Sobrebom demais, eu não tenho queixa Queria ter mais sobra, minha mulher que não deixa Sobrebom demais, eu não tenho queixa Queria ter mais sobra, minha mulher que não deixa Vamos lá! Com vocês, senhoras e senhores, nome de lei! Aô, nossa! Aô, Patinha! Grande barba de ele! Olha, Lari, sucesso do Dona de Leite pra vocês! Aê, ô, ô, ô! Tirei o pé do chão! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.